Com o fim do recesso parlamentar, os senadores dão início, então, aos trabalhos para aprovação da regulamentação da reforma tributária. Mas isso deve ocorrer somente, então, após as eleições municipais, né, gente, que são marcadas para outubro. Veja na reportagem de Felipe Gomes. Uma das prioridades do Senado Federal para o segundo semestre é analisar o texto da reforma tributária. Aprovado em julho pela Câmara dos Deputados, o governo espera que a Casa conclua a aprovação até o fim do ano. Mas parlamentares devem se debruçar na pauta somente após as eleições municipais marcadas para outubro. E, obviamente, que há um fator, que é o fator do processo eleitoral desse ano, municipal, que pode dificultar um pouco a evolução dessa apreciação pelo Senado Federal. Não da discussão em si, porque nós vamos estar aqui, ou pelo menos vou estar a agosto, setembro, normalmente dedicado aos temas do Senado e podendo nos valer, inclusive, das sessões semipresenciais pelo sistema remoto em algumas oportunidades. O primeiro passo foi a escolha do coordenador do Grupo de Trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos, que ficou sob a responsabilidade do senador Isalci Lucas. O parlamentar já apresentou o plano das atividades que seguirão até outubro. Eu agradeço ao senador Wanderlan Cardoso pela confiança depositada em mim ao indicar-me como coordenador do Grupo de Trabalho, responsável por elaborar um plano de trabalho com a descrição das audiências públicas que serão realizadas e, ao final, propor um relatório consignado com as conclusões do Grupo de Trabalho a partir das exposições dos convidados, o qual será apresentado ao relator do PLP-68-2024 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O senador já sinalizou que mudanças no texto aprovado pela Câmara devem ocorrer. Entre os principais pontos estão a isenção da cesta básica, incluindo o Carnes, o cashback, entre outros pontos. Durante a tramitação da PEC, sempre manifestei minha divergência. Nunca fui contra a reforma tributária, mas contra o texto que foi aprovado. Sou contador e sei que essa reforma não resultará na simplificação, na redução de burocracia proclamadas. Ao contrário, a convivência dos novos tributos com aqueles que já serão extintos durante o período de transição ampliará a complexidade tributária no Brasil. A bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária já articula acordos para manter o texto inicial. Nós vamos continuar atuando pela FPA no Senado também. Pontos de destaque. Primeiro, a importância de ter bem caracterizado a cesta básica. Nós agregamos aquilo que veio à proposta do governo, todo item referente à questão de carnes. Isso é muito importante para nós. Segunda questão. Nós queremos deixar muito caracterizado que a cadeia do agro, os insumos, precisam ter crédito para que não gerem cumulatividade. E, particularmente, com relação aos defensivos agrícolas, não só garantir-los como insumo, mas tirá-los fora do chamado imposto seletivo. A proposta irá passar por duas comissões no Senado, a de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho, o senador Isalci Lucas, colegiado formado por integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos, deve promover pelo menos 11 audiências públicas até a apresentação do relatório final, marcado para o dia 22 de outubro. A proposta chegou no Senado com pedido de urgência para a votação em 45 dias. Mesmo com o prazo apertado, o relator da regulamentação na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Eduardo Braga, defende a retirada do pedido. Braga alega que o prazo seria curto para analisar um assunto tão complexo. A gente tem mais de немножich não dourado o t Mercury. Não, Jesus. Olha isso… Ahima. Obrigado.